Fala minha galera, estamos de volta com um videojão para vocês, como vocês podem ver, eu estava mostrando para vocês a chuva hoje, que deu de repente aqui onde eu moro, nas caçimbas aqui, jardim Ceará, olha aí galera, nossa, 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 chuva grossa, do nada aqui, estava o tempo aberto, do nada, fechou e, água, 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 água mesmo, meus adeus, meus adeus, nossa, 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 nossa piscina aqui de mais direito aqui, pode vir, mano, no caso, ó, piscinete, tchau, não, mas sem brincadeira, se, ó, se nós não abrem, estouram, derrubam o muro, derrubam tudo. Tá filmando direito? Deixa aí, que eu vou filmar. Xaiomi é a prova d'água, quem já viu? Danilo Lobos é doido. Então galera, estamos na chuva aqui, viu? Nesse exato momento está chuva ainda. A potência da água aí, ó, a potência aí, ó, levando nós, levando nós, segura aqui, segura aqui. A potência da água aí, ó, aqui galera, aqui, ó, onde eu estava ali dentro, ali, aqui está meio liso, ali, ó, ali, eu estava ali dentro, ó, olha que eu não estou saindo nada aqui, ó. Meio ruim, é filmagem? Mas dá certo. Vamos aí. Eu diria que passa que a gente trazia um conteúdo mais melhor. Vamos subir ali. É chovendo, é chovendo. Sério. Chuva sério, ó. Chuva sério, ó. Sério mesmo. Aqui, aqui está. Ninguém comprou, parece que deu problema. Mas olha aí, ó. Na hora da chuva, no exato momento agora, ó. Olha a pressão da água. Que é, nas cacimbas aqui, viu? Olha a pressão. Olha a pressão, meus amigos. Olha a pressão. Agora aqui está forte. Aqui está forte. Pressão forte. Desculpa a sacola aí. O cabra está querendo levar o cabra. Vou dar uma paradinha ali agora, pá. Deixa eu dar uma... Olha aí. Tudo verdinho, benção. Tá, velho, olha. Carregou os tijolos, velho. Puxi, maria. Ô, louco. Paramos aqui, galera. Mas está louco, hein? Está louco, louco. Quando acaba, quando passar mais um pouco aí, eu vou descer filmando para vocês aí. Show. Aí, rapaziada. Aí no destino. Olha a chuva boa aí, olha. Toda linda. Toda linda. Olha, rapaziada, olha. Chuva maravilhosa. Olha aí, olha. Chuva. Ó. Chuva, chuva. Certão. Se está aí. Vamos lá, aí, bar-sin-bar. Show.